Bom pessoal, depois de lavar a louça, vamos se preparar para saborear essa maçã. Maçã, eu estou com maçã na cabeça, não é melancia. Pode dizer ao companheiro e aos seus amigos o que aconteceu com o pato. Floresta, o que está com o floresta? É isso mesmo, o pato está com o floresta. Floresta. Não, não se preocupe, pato, o floresta não é nada grande. Mas eles envolvem bastante. Você quer se livrar desse floresta, pato? Não, não se preocupe, pato, o floresta não é nada grande. Não, não se preocupe, pato, o floresta não é nada grande. Então, até as quatro horas, já podemos chegar em um treinamento. Um, dois, três. Isso aí, pato. Isso deve resolver. Não, não.